Ó gente, então aqui tem o Timbaú Hotel, tá bem pertinho ali da onde eu tô hospedada É aquele hotel redondão que fica aqui na beira da praia E aqui é onde ele falou que teria as tapiocas, tem a feirinha do artesanato ali Eu acho que seria a praça de alimentação aqui, né, que deve de ter as tapiocas Em todo caso, vamos dar uma olhada ali, né, na feirinha Eu vou ver se eu como uma tapioca ou pelo menos vejo, né, lá, restaurante tapiocaria Hummm, que delícia, a gente tá morrendo de fome Porque na verdade eu comi só um cuscuz na rodoviária, tava muito bom por sinal, viu Outra coisa que eu achei bonitinha aqui que eles chamam carinhosamente São pessoas de jampa Também achei bem bonitinho isso, viu Ó, uma cidade muito bonita, viu gente Pelo menos essa parte que eu tô aqui, é claro, não tô indo ainda lá pra cima Provavelmente nem vou também, por ficar poucos dias, né Mas a parte que eu estou hospedada eu tô gostando, viu Gostando, gostandinho, gostandão Tô mais perto aqui pra vocês verem as lojinhas, tá Olha que bonito, família Lima Tem família Carvalho, oi? Olá Tem família Carvalho? Aqui em cima, ó Qual? Em cima do preço Ai, que lindo, gente, ó, família Carvalho, ó Aqui, ó Quanto tá? 25? Ó, gente, é, ó, como chama isso aqui mesmo? Chama os brazões das famílias, gente Se vocês verem pra cá Como é que chama a loja? Brasão de Tambaú Brasão de Tambaú, gente Vocês vêm aqui e falam com a? Com a Amanda Ó, a Amanda vai vender a família de vocês aqui Tem não, é que eu não tenho casa fixa, sabe, Amanda? Senão daí eu levava o brasão da minha, né Que eu viajo, eu fico só viajando Ai, que lindo o brasão Carvalho, gente Gente, olha Amém, paixão, viu? Então tá joia, Amanda O pessoal vai vir assistir lá no meu canal Vai vir conversar com você Comprar aqui da família deles, tá bom? Obrigada, amor Onde que tem a tapioca que falaram? Que eu não posso ir embora sem comer a tapioca daqui Aqui na praça Ah, ali tá Não é aqui, então, é ali Ah, tá bom Obrigada, amor Então é lá na praça de alimentação mesmo, gente Que eu falei pra vocês E é Que bonito aqueles brasões, né Vocês viram? Que lindos E é pra João Pessoa Pode comprar aqui um brasão da família Ai, gente, que linda essa Chapeirinha aqui, tô amando Olha lá, tem chapéuzinho de Lampião Que bonito, ó Gente, cinco dias é pouco aqui, viu? Pra curtir essa cidade Pra curtir essa cidade Feirinha de artesanato Tambaú Então eu estou hospedada no Tambaú, gente Sabe que eles fazem aqueles drinks maravilhosos? Que eu tô mais pra tomar um drink maravilhoso Tudo aqui pra comer, viu? Tique-tique-tique-tique-tique Ó, o artesanato tem uns montes, né? Maravilhosos Quem gosta de artesanato vem aqui e fica louco, gente Louco, louco Eu que já não sou muito ligada nessas coisas Já tô enlouquecida Olha essas rendas Maravilhosas Ai, olha lá Aqueles saídinhos de banho Gente, que lugar é esse maravilhoso? Meu pai do céu Que como é lindo aqui Gente, que energia boa que tem João Pessoa, hein? Já amei o povo Já achei todos simpáticos Pessoal alegre Olha, gente João Pessoa é fantástico, viu? Agora a gente vai comer a tapioca Que falam que é bom Ai, os passeios Vamos ver o preço de passeios Olá Gente, olha Muito simpático o pessoal daqui, viu? Essa feirinha aqui muito bonitinha também, ó Com muitas coisinhas Vocês viram que eu tô um pouco atrapalhada pra falar, né, gente? Porque pra mim, quando eu me entusiasmo com o negócio Eu acabo ficando meio sem atrapalhar Vocês sabem disso Eu já falei, né? Que eu sou assim, meio atrapalhadinha Eu tô querendo tomar um daquele drink Mas ela falou que não tem aqui, viu? Acho que eu vou comer uma tapioca com uma água de coco ali Olá A rainha da tapioca, a Natasha me indicou Diz que é a melhor tapioca daqui Vamos comer uma lá, então, né? Vamos ver se eu faço um... Uma água de coco Ou então uma... Não chama aquilo? Pepirinha Meu Deus, que terra quente, gente Vocês não fazem ideia, hein? Vamos ver se a gente acha que é a rainha da tapioca Rita, rita, rita Tapiocaria Rainha da tapioca Onde será que é a rainha da tapioca? Princesinha do Nordeste Olá Será que é a rainha? Maranda Esse aqui Sabor, sabor Aqui a rainha da tapioca Vamos ver Vamos ver Rainha da tapioca Natasha Diz que é melhor Vamos ver aqui Peraí, gente Tapioca recheada Comidas típicas Olá Não quero o que eu já comi Bota comendo certo Tapioca do chefe Qualidade, rapidez e boa Tapioca do que que tem? Tapioca do chefe Aqui, ó Vamos ver Não enxergo nada sem óculos, meu filho Tem tapioca do que você quiser O que eu quiser Carne de sol Carne de sol Tá quanto a tapioca? Carne de sol eu tenho aqui, ó Número 16 Carne de sol Queijo de colho Molho de nata R$19 Eu não quero com coisa de nata Eu não posso comer queijo Bota do jeito que você quiser Aqui o cliente que manda Você pode montar Essa tapioca Então, gente, olha Eu tô aqui comendo Uma tapioca do chefe Porque eu achei que os meninos Foram bem simpáticos comigo E outro dia eu venho comer Ali na rainha Hoje eu vou comer aqui com eles E vamos ver se essa tapioca Que é boa mesmo Que falaram que eu não podia Ir embora daqui Sem comer a tapioca daqui Então eu pedi uma tapioca nordestina Só que essa nordestina Ela vem charque Carne de sol E queijo palho Mas eu pedi com catupiry Porque eu não quis abusar muito do queijo Agora e o catupiry Eu sei que não me faz muito mal Gente, mas que simpatia O povo daqui de João Pessoa Tô adorando essa cidade Olha, até agora Que alegria do povo daqui Gente, vocês não fazem ideia Alegria Todo mundo te recebendo Com um sorriso no rosto É fantástico E vocês sabem que eu sou Apaixonada por lugares assim Que me tratam bem, né E João Pessoa Tá assim Superando as minhas expectativas Falaram que só cinco dias dava Mas eu por mim Ficaria aqui bem No mínimo uns dez dias Aqui pra aproveitar bem Essa cidade Gente, pedi uma caipirinha Olha o tamanho dessa caipirinha Aqui Não vou aguentar tomar tudo isso Gente, muito grande Imagina Tamanho disso daqui Só que não é que não é Aquele drink que eu pedi Lá em Pipa Que era super suave Isso aqui é pinga pura, né Nossa, pelo amor de Deus Vou tomar um golinho aqui Gente, mas Muita coisa, viu Se eu tomar isso daqui Não sai, não passa mais nada hoje É boa, mas Muito grande, gente Gente, espia o tamanho Dessa tapioca Aqui com esse tamanho Dessa caipirinha Aqui Não vou aguentar Tomar nem metade Dessa caipirinha Nem comer metade Dessa tapioca Olha o tamanho Disso, gente Meu Deus do céu Se bem que eu tô salivando E agora eu vou comer Vamos ver se é boa Gente, tá meio escuro aqui Mas é que já tá anoitecendo Eu vou comer um pedacinho Da tapioca Pra vocês Acompanharem comigo Pra ver se ela é boa Mas, gente É muito grande Essa tapioca Que Jesus amado Que enorme Vou aguentar Imagina Essa caipirinha Então não vou conseguir Tomar tudo ela, gente Essa tapioca aqui Ela é de carne de sol E charque Então tem as duas carnes Aqui Boa, hein? Eu vou aguentar Comer tudo sim, gente Tô falando que não Mas maravilhosa Muito boa, hein? Mas realmente Ela é Um tamanho Que serve como um almoço Ou um jantar, gente Porque Imensa tapioca Depois eu falo os preços Pra vocês, tá? Bom, agora eu vou comer Vocês me dão licença Depois a gente volta A conversar Agora Isso aqui Cheers, né? Tintinha aí A todos nós Não vou aguentar Tomar toda essa caipirinha Não, gente É muita caipirinha Se eu tomar Não sai à noite Gente Pra quem falou Que não ia conseguir Comer tudo Olha o estrago Que eu fiz aqui Sobrou só Uma isca aqui De queijinho Que eu não comi o catupiry Mas realmente Aqui a caipirinha É muita caipirinha Não vou conseguir Tomar tudo, não Mas a Mas a tapioca Me acabei Me atraquei Aqui com a tapioca Bom, gente Vou finalizar o vídeo De hoje aqui Comendo a tapioca Então com vocês Minha bateria Já tá acabando Mas deu pra vocês Verem aqui A região que eu tô Que é fantástica A tapioca Realmente aqui Da feirinha De artesanato Que você tem Que se você Vier aqui pra Jampessoa Venha comer Que é top Ela vale por um almoço Gente, enorme Acabei comendo agora Se bem que eu também Só tinha comido Um cuscuz Ali na rodoviária De Natal Então Até que caiu bem Essa tapioca aqui Mas é fantástica Adorei Paguei Acho que é Vinte reais A tapioca E vinte reais Aqui a caipirinha Então esse é o preço Que eu paguei Quarenta reais É claro que Dá quase um almoço Mas valeu a pena Porque o ambiente É agradável Também Bem animado O pessoal Tá tocando música Ali Se bem que eu não posso Gravar muito tempo Se não dá direitos Autorais aqui no vídeo Mas eu vou passar Ali Vou tentar filmar O mocinho Que tá cantando Tá legal Bom, eu deixo Um grande abraço Pra vocês aqui De João Pessoa De Jampa E aguardo vocês Em mais vídeos Ainda aqui Tá legal Tchau gente Até o próximo vídeo Ó gente Eu falei que não ia tomar Toda a caipirinha Foi aquele copo Inteirinho de caipirinha Tomei o grog até Agora acho que não dá Nem pra sair Agora de noite Viu Só se eu der uma dormida Lá em casa Primeiro E depois eu saio Pra passear Porque depois desse copo Imenso de caipirinha Aqui não garanto nada Viu Como é que é teu nome? Daniel Gouveia Daniel Gouveia Aqui de Jampa Gente Ele vai tocar Um baião Fazer uma homenagem Agora ao nosso querido Paraíba Música Música Música